O governador Vidal Ramos manda o chefe de polícia, Salvio Gonzaga, até Curitibanos. O objetivo da missão é evitar que a ignorância explorada pelo banditismo produza derramamento de sangue em Itacoaruçu. Celesc apresenta o Contestador. Chegando em Curitibanos, o chefe de polícia, Salvio Gonzaga, comunica ao governador Vidal Ramos. Foi localizado em Itacoaruçu um ajuntamento com mais de 200 devotos e a maioria está armada. Preocupado, Vidal Ramos pede reforços para o exército em Curitiba e para o governo federal. Bom, pela estrada de ferro, São Paulo-Rio Grande chega a boa parte dos soldados. A primeira tropa desembarca na estação de Caçador e marcha para o sul. A segunda desembarca em Ierval, segue até Campos Novos e depois marcha para o norte. A terceira tropa sai de Florianópolis, passa por Lages, Curitibanos. Todos devem se encontrar em Itacoaruçu. Esse é o plano. Será que vai dar certo, governador? O Contestador O Contestador Excerna